O Fórum de Segurança Pública da Atenção dos Bacos, enquanto o Coral se aproxima, eu aproveito para registrar a presença de algumas autoridades. O coronel Marcelo Rocha, do 4º CTA, também está por aqui o Márcio Tadeu, representante, presidente do Conselho de Segurança de Rivas Jostras, Márcio Tadeu está presente. O Bébio Picoa, da Pascoral da Sobriedade de Cabo Frio, também está presente aqui. O Ana Castro, representante do SEBRAE. Representante de diversos Conselhos de Segurança, temos aqui, por exemplo, temos aqui, por exemplo, o doutor Sérgio Caldas, delegado da 116ª DT, também presente nesse evento, importantíssimo para a nossa região. Atenção, nesse momento, peço a todos que vivem em posição de respeito para cantarmos o hino nacional com o Coral do Edilson Duarte. Lembrando, lembrando, tiveremos a apresentação, a tradução de Línguas e Libras, linguagem brasileira, sinais, do hino, pela Luciana Uguimim. A partir de agora, então, o hino nacional com o Coral do Edilson Duarte. A partir de agora, então, o Hino Nacional com o Coral do Edilson Duarte. O Hino Nacional com o Coral do Edilson Duarte. O Hino Nacional com o Coral do Edilson Duarte. O Hino Nacional com o Coral do Edilson Duarte. O Hino Nacional com o Coral do Edilson Duarte. O Hino Nacional com o Coral do Edilson Duarte. O Hino Nacional com o Coral do Edilson Duarte. O Hino Nacional com o Coral do Edilson Duarte. O Hino Nacional com o Coral do Edilson Duarte. O Hino Nacional com o Coral do Edilson Duarte. O Hino Nacional com o Coral do Edilson Duarte. Amém. 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 Lutis para seu lugar famoso, vestindo o ar de meus ossos atrás. O teu corpo se orgulha tanto, que de ti não esquecerás jamais. Tuas praias, teu forte, olha ao longe, vejo o ar pra mim, a esquerda o pescador, a coito, na lagoa que parece um rio. O teu sol, que beleza, os teus céus brilham mais. Corazeiro, não há corazeiro, por nessa terra todos são iguais. Corazeiro, não há corazeiro, por nessa terra todos são iguais. Lá, 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 lá! Um aplauso pelo contradó Krank Filipe.